E aí galera, beleza? Eu voltei aqui e hoje pra falar do Nintendo Switch, do meu Nintendo Switch aqui E faz algum tempo já, não sei quanto tempo faz, que eu lancei o vídeo, lancei, eu joguei o vídeo aqui na internet Do meu Unbox, do meu Nintendo Switch, foi quando chegou Também tem outro vídeo explicando por que eu comprei o meu Nintendo Switch e não o Playstation 4 Porque nessa época eu não tinha o Playstation 4, eu comprei o Nintendo Switch primeiro E desse tempo pra cá, eu só consegui comprar 3 jogos Que são esses 3 jogos aqui O Mario Habits, o Zelda e o Mario Odyssey Esses 2 jogos aqui eu comprei junto com o videogame, como vocês viram ou podem ver no meu vídeo de unboxing Esse aqui eu comprei depois E como vocês estão vendo no título do vídeo, eu desbloqueei o meu Switch, cara Eu não, na verdade, né? Eu paguei alguém para desbloquear E eu já tô com uma porrada de jogo, não sei se dá pra ver Eu desbloqueei já faz um tempo já, vai fazer 3 semanas, 2 semanas, eu não sei Sei lá, 2 semanas eu acho Eu já lotei todo o meu cartão SD que eu comprei junto com ele, de 128GB E esse vídeo basicamente é isso Mano, os jogos do Nintendo Switch são muito caros aqui no Brasil Muito caros, cara Mas se você não ganhar muito bem Muito bem, não tiver um dinheiro sobrando bacana Porque não é todo mundo que vai ter 300 reais, 250 ou 200 reais em jogo usado Pra dar num jogo de Nintendo Switch, né? Ou um jogo, um jogo qualquer Um jogo de Xbox One, de Playstation 4 Um jogo novo, custa em média entre 200 a 250 Tem vezes que você pega até 180 Jogo novo, não é à vista, né? E depois de um tempo já baixa bastante Você consegue comprar jogos por 100 reais Jogos novos Nessa média, 120 Ou jogos usados mais baratos ainda Mas o problema do Nintendo Switch É que esses jogos aqui não abaixam o preço Pelo menos aqui no Brasil Na venda Na venda Venda negra, né? Porque o Nintendo Switch e os seus jogos São vendidos oficialmente aqui no Brasil, né? Cara, olha aqui, mano Esse Zelda eu comprei Depois de mais de um ano que eu comprei o Switch Mais de um, dois anos, sei lá Um ano, mais de um ano, com certeza Que o Nintendo Switch foi lançado E eu paguei ele preço full, cara Porque eu paguei ele 220, se não me engano Paguei o preço Esse jogo aqui, véi Que saiu também no lançamento Eu paguei nele 200 reais Eu fiz 180 Novo Eu sei que o Zelda eu conseguia pegar mais barato Mas eu comprei novo Cara, é muito caro, véi Eu, por exemplo, se eu pegar aqui Num jogo qualquer É... Vou pegar dois jogos aqui Peguei três jogos aqui Por exemplo O Red Dead Redemption 2 Eu comprei no lançamento dele Eu comprei na semana que saiu Ano passado, em outubro E eu paguei o preço full 250 Ó O Shadow of the Colossus Eu comprei no ano que saiu Ele saiu ano passado, né No comecinho do ano passado E eu comprei no mesmo ano Depois de uns Quatro meses Cinco meses E eu paguei 20 reais, véi E o Mafia 3, véi Eu paguei 20 reais E eu comprei esse ano Novo Então, cara É por isso, véi Que eu desbloquei o meu Switch Se os jogos Se a galera que comprasse Porque A galera que compra Um jogo de Nintendo Switch Lá fora Pra vender aqui Ele compra do mesmo preço Que Que você compra um jogo Um jogo Do Playstation 4 E Xbox One Novo lá fora Se Se a galera Se nasce Num problema É uma questão Muito complicada, né Porque não vendem jogos Oficialmente aqui E a galera bota o preço Que quer Porque eles foram lá buscar E eles não abaixam o preço É, mas se Se o O Nintendo Switch Se os jogos Fossem mais baratos, né Com certeza Eu não teria desbloqueado O meu Nintendo Switch Eu teria deixado Igual o meu Xbox One Que eu não Não dá pra destravar, né Mas se desse Eu não destravaria Nem o meu Playstation 4 Se desse Eu não destravaria Nem o meu 360, véi Que é um dos videogames Mais pirateados Eu não desbloqueei E nem o meu Playstation 3 Que é bem fácil Desbloquear o Playstation 3 Na verdade, né Eu não desbloqueei O meu Playstation 3 E o meu Xbox 360 Porque Enfim Eu consigo comprar Alguns jogos Baratos Originais E eu compro Não prefiro Chegar original Do que desbloquear Mas tem alguns Videogames, cara Que não dá Como o Nintendo Switch São muito caros Os jogos Desse videogamezinho aqui E os videogames Mais antigos Que eu tenho aqui Não tem como Eu comprar alguns jogos Originais Ficar mantendo Tudo original Aí Tem que desbloquear Tipo o Nintendo Wii U Que não é tão antigo assim Mas os jogos Do Wii U É de uma princesa camaradinha Que é caro Os jogos Os videogames Antigos Retro games São bem caros Na verdade Originais E o vídeo é só esse A minha cachorra Tá latindo já Se você não vai jogar Online No seu Nintendo Switch Desbloqueia o Switch Vale muito a pena Um jogo já baixado Aqui já valeu Muito barato Muito bom Vale muito a pena E é isso aí Esse meu vídeo aqui Clique nos outros vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Se inscreva no meu canal Se você não for inscrito Deixa o like E é isso aí Confira aqui Deixa na descrição O vídeo de unboxing Do meu Nintendo Switch E também tem outro vídeo aqui Que eu explicando Por que eu comprei o Nintendo Switch Em vez do PlayStation 4 Se você Tá em dúvida Em comprar Tchau